Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vinda ao meu canal, eu sou o Gabriel Rodrigues e na aula de hoje eu vou te mostrar como você pode aprender todos os acordes no violão muito fácil, muito simples, de uma forma super prática, super didática que assim, como que fala, iluminou minha mente quando eu era mais novo e estava aprendendo o violão e eu tenho certeza que se você ficar até o final vai ajudar muito você vai conseguir fazer qualquer tipo de acorde com pestana, qualquer acorde com sustenido vai ficar muito mais fácil, os bemóis, você vai conseguir fazer todos os acordes eu vou te mostrar como é fácil, eu vou te mostrar como que é possível fazer isso, tá bom? então, já deixa o like no vídeo, já se inscreva no canal pra continuar ajudando essa família esse projeto a propagar, espalhar e compartilhar mais e mais informações sobre violão venha fazer parte de você também pra aprender mais e mais de violão e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, tá bom? já se inscreva no canal e deixa o seu like, tá bom? bom, o que eu vou te ensinar aqui hoje é extremamente importante poucos professores contam isso na internet poucas pessoas falam sobre isso mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito e agregar muito pra tua vida, tá bom? o que você precisa entender no violão? vamos lá o segredo que eu vou te mostrar hoje é que você consegue fazer todos os acordes todos os acordes com apenas um desenho, com apenas um modelo e você só tem que treinar bastante, praticar bastante que eu tenho certeza que você consegue e vai ser super útil pra tua vida, como foi pra minha eu utilizo muito isso, por isso que eu tô aqui te ensinando te mostrando como é possível fazer e eu tenho certeza que vai agregar muito pra tua vida, tá bom? vamos lá bom, faz aí comigo o acorde de Mi Maior você tem, tudo vai começar a partir do Mi Maior, ó faz o Mi Maior o que você precisa entender nesse acorde de Mi Maior? é, a única coisa que a gente precisa entender é que a gente não vai fazer ele da forma que a gente faz com o dedo 1 a gente vai começar como se a gente não tivesse o dedo 1 vamos fazer uma suposição aqui que você não existisse o dedo 1 você ia começar com o dedo 2, então você faria ele dessa forma, ó beleza? a partir do dedo 2, sem o dedo 1, tá? e qual que é o segredo, o que é legal de tudo que vai te realmente clarear a sua mente agora quando a casa que você andar, você vai andar meio e meio tom só que o que acontece, ó, então você vai andar aqui, ó, o Mi ó, olha que legal, e você vai fazer aqui, ó uma pestana aqui você tem um Fá por que é que você tem um Fá? porque sempre nessa jogada que eu estiver falando com você nessa escala musical não existe nem Mi sustenido nem Si sustenido são os únicos sustenidos que não existem, tá? se existisse, se eu fosse andar uma casa aqui aqui seria Mi sustenido, mas não existe então eu já pulo pro próximo acorde igual que é o próximo, é só a gente fazer aquela escala natural Dó, Ré, Mi, Fá Dó, Ré, Mi, Fá então depois do Mi vem o Fá é só você fazer isso, você deve saber de aquela música Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não é? é essa escala que a gente vai usar em todo momento então já grava ela Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó beleza? sempre grava ela que é muito importante sempre dentro delas vai ter esse sustenido então tem Dó, Dó sustenido Ré, Ré sustenido Mi, o Mi não existe sustenido então você pula pro Fá Fá sustenido e assim por diante, beleza? Sol, Sol sustenido Lá, Lá sustenido Si, não existe Si sustenido você pula pro Dó, beleza? sempre assim vai ficar muito fácil eu vou te mostrar aqui na prática e eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? então vamos lá você tava aqui no Mi você arrastou uma casa e colocou a pestana então aqui você ficou um Fá qual que é o segredo? cada casa que você andar você tá subindo meio, meio tom então se você andar aqui você tem um Fá sustenido olha que legal agora é só você andar então é só você cantar a escalinha Dó, Ré, Mi, Fá, Sol então se você andar mais uma você tem um Sol se você andar mais uma você tem um Sol sustenido cada casa que você anda você anda meio tom Sol sustenido se você andar mais uma Lá sustenido Lá, Lá, Lá normal desculpa se você andar mais uma Lá sustenido se você andar mais uma Si o Si não existe sustenido então se você andar mais uma você já cai no Si Dó de novo Dó e aí você vai pro Dó sustenido Ré Ré sustenido e Mi até você chegar no Mi então você tem um Mi aqui e um Mi aqui beleza? então olha qual que é o segredo o que é legal você precisa ficar treinando então faz isso Mi Fá Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido entendeu? Si Dó 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 sustenido Ré Ré sustenido Mi vai treinando e o que vai te ajudar? é você colocar de vez em quando na música então você está fazendo ali uma música que é vamos supor que seja Sol Ré Mi menor e Dó que é uma música bem facinha quando você for fazer o Sol faz isso aqui começa o Sol aqui para ir treinando Sol Ré Mi menor e Dó se você não quiser fazer o Sol treina o Dó porque quando você colocar na música vai te ajudar a memorizar uma hora você vai decorar que aqui é Sol aí você vai saber que depois do Sol aqui é o Sol sustenido você vai saber que depois do Lá tem o Lá sustenido sempre que você ver na cifra você já vai saber que sempre depois do acorde tem o sustenido dele então se você tiver o Lá aqui você tem o Lá sustenido se você tiver o Sol aqui você tem o Sol sustenido se você tem o Fá aqui você tem o Fá sustenido sempre depois da nota tem o sustenido da própria nota que é um meio tom acima o sustenido ele é meio tom acima então fica muito fácil você decorar fica muito simples e o que você precisa entender? aqui você já decora todos os acordes do Mi Fá Fá sustenido Sol Sol Lá Lá Sustenido Si Dó Dó Sustenido Ré Ré Sustenido Mi você aprendeu o Mi aqui e Mi aqui você aprendeu a escala completa Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré tudo e ainda soube aprender os sustenidos que tem no meio e os bemóis quando você vê na cifra lá um acorde com por exemplo o B e outro B que é o B de bemol Si de bemol o que você precisa entender? quando você volta a gente fala Si bemol então não são todas as notas que tem bemol também mas quando você vê o bemol por exemplo vai estar sempre antes da nota então por exemplo se aqui é um Si e você precisa fazer um Si bemol que é aquele B o que você precisa entender? está sempre antes então vai ser aqui é a mesma coisa que o Lá sustenido no violão então ele é igual o Lá sustenido aqui não é o Lá sustenido Lá, Lá sustenido o Si voltando também é Si bemol então é a mesma coisa Si bemol é a mesma coisa que Lá sustenido você só precisa entender isso e se você ver lá um Lá bemol você tem um Lá aqui é só você voltar uma antes então aqui você tem um Lá sustenido você entender essa matemática você entender essa dinâmica tudo fica mais fácil e clareia o segredo agora é você treinar aqui você já descobriu todos os acordes você descobriu que o Sustenido é a mesma coisa que o Bemol então se você tem um Lá sustenido aqui você também pode ter um Si bemol aqui se você ver isso na cifra você consegue aplicar aqui pode ser um Si bemol quanto mesmo um Lá sustenido é só você ver qual que é a escala qual que é a progressão que você está usando correta e dá super certo então agora é você treinar o que eu te indico? como eu já te falei pega músicas fáceis que tem dois que tem três acordes tipo só quero você Dó Ré o Sol faz Sustenido quando o tempo falta ó o Dó vamos lá só quero você só penso em você Ré todos os dias da minha vida Sol sabe? vai treinando aos poucos as vezes aqui por exemplo como é só três acordes eu peguei pra te mostrar que dá pra fazer todas elas com pestana com o Mi com o desenho de Mi né? no Caged mas você pode pegar e tipo de vez em quando variar pegar só uma só pra você ir decorando porque você vai usar bastante e vai ser super útil de vez você usar só esse Sol aberto de vez em quando usar aqui ou de vez usar só esse Dó usar as vezes aqui ó fica super bonito super 10 e vale super a pena então eu tenho certeza que você consegue e eu espero muito muito assim que essa aula tenha clareado a sua mente é só você entender que cada casa que você anda você tá andando meio e meio Tom então Fá Fá sustenido Sol Sol sustenido e também você entender que o Mi não existe sustenido então quando você vem do Mi você já pula direto pro Fá e que o Si também não tem do Si você pula direto pro Dó é só você entender isso e você entender que cada casa você tá andando de meio e meio Tom então você tá indo pro sustenido e depois você vai pro próximo acorde e você entender que você voltando você vai pro Bemol então se você tem um Si aqui aqui você tem um Si Bemol se você tem um Lá aqui aqui você tem um Lá Bemol e o contrário Lá aqui Lá sustenido Si aqui aqui não seria sustenido porque não existe então seria Dó normal então fica muito fácil muito prático muito fácil eu tenho certeza que vai iluminar sua mente eu quero saber se você conseguiu entender se já clareou sua mente se você vai tentar deixa tudo aí no comentário que se possível eu vou responder todo mundo tá bom então deixa aí eu vou curtir eu vou comentar então deixa aí que eu quero muito saber se você gostou da dica tá bom eu espero que tenha te ajudado não se esqueça de garantir aí vários links importantes ebook, curso tudo aí embaixo com promoção com desconto pra você conseguir garantir conte sempre comigo quando o assunto for violão eu tô aqui pra te ajudar não se esqueça de se inscrever no canal curtir o vídeo ajuda muito a compartilhar e fazer com que o canal continue crescendo que esse projeto continue crescendo e eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes e vamos chegar aos 500 mil a um milhão quem sabe um dia Deus é fiel pra tudo então conte sempre comigo tamo junto uma semana abençoada pra você pra sua família e tchau tchau